Olá, é sexta-feira, o final de semana chegando e já está no ar o Estação Cultura com as melhores dicas de arte e cultura aqui do nosso estado. Hoje nós vamos falar do espetáculo Abobrinhas Recheadas Dance a Letra, que está na programação do Porto Verão Alegre. Tem também uma entrevista com o escritor Reginaldo Pujol Filho sobre o workshop A Livraria é o Texto. E o som aqui no estúdio fica por conta do espetáculo Por Enquanto R Russo. E começamos o Estação Cultura de hoje conversando com o Diego Mack, ele é o diretor e bailarino do espetáculo Abobrinhas Recheadas Dance a Letra, que está na programação do Porto Verão Alegre. Diego, um prazer recebê-lo aqui no Estação. O prazer é meu, boa tarde, tudo ótimo. Dez anos já, não é, em cartaz, esse espetáculo que é de dança e é diferente, porque tem o humor como norte, é isso? Sim, sim. Na Macarenando, que é o grupo que realiza e que eu dirijo, a gente tem um interesse, uma pesquisa, por associar a dança à comédia, fazer essa pesquisa de linguagem mesmo, como é que a gente brinca com isso, para trazer outros públicos, para trazer outras pessoas, para ver a dança de outras formas. E pesquisando isso, chegamos nesse procedimento, nesse espetáculo que já tem aí dez anos, chamado Dance a Letra, Abobrinhas Recheadas Dance a Letra, que consiste, basicamente, em a gente atribuir gestos literais para letras de músicas brasileiras. Então, é algo que a gente faz como treinamento para essa relação dança e comédia, dança e humor, mas que se torna um produto, se torna um espetáculo, se torna algo que as pessoas podem ver e se divertir com a gente. Para nós é muito divertido, eu acho que o público se diverte muito também. E como o espetáculo foi mudando ao longo desse tempo? É, então, a gente pesquisa isso há bastante tempo, e como a gente faz uma relação direta com as letras de músicas, a gente vai também brincando com isso, incorporando outras canções da música brasileira, ou de um cancioneiro já existente no Brasil, ou de músicas que estão radiofônicas agora. Então, isso vai mesclando. A gente fez uma edição só com músicas do Caetano Veloso, uma outra edição só com Roberto Carlos. Essa que a gente está apresentando no Porto Verão Alegre, que tem uma maior diversidade, um repertório grande de músicas brasileiras. Então, tem desde a Anitta, passamos por ali um setzinho Chico Buarque, passamos por um set local, com um amigo punk, Porto Alegre é demais, enfim. E vamos brincando com isso. Tem até Renato Russo, não é? Para a gente fazer um link aqui com o Preto, que está aqui com a gente hoje. Super, super. Bacana. E você, então, tem esse trabalho de direção, não é? Junto com o Gui Malgarize. Isso, Gui Malgarize dirige junto comigo. Direção e coreografia. Isso. Como é esse trabalho de criar as coreografias baseadas nas letras? É muito divertido. A gente se diverte demais. O que inspira vocês para fazer as coreografias? Eu acho que é a diversão, é o jogo, é trazer a ludicidade para essa composição coreográfica. Para uma composição coreográfica que seja lúdica, que seja divertida e que nos aproxime das pessoas. A gente quer estar perto das pessoas com a nossa dança, com a dança, com a arte que a gente faz. A gente tem que estar perto do público. Então, isso sempre nos motiva ao criar. Como é que a gente pode estabelecer essa comunicação, esse processo de identificação pela dança, pelo humor, pela piada e pela música. Bom, além de ti, quem são os bailarinos? Então, estão comigo em cena Newton Gaffré Jr., Danny Boff e Daniela Aquino. A direção compartilhada com o Gui Malgarize e a produção da Giulia Batista Vieira. Conta um pouquinho para a gente sobre a trajetória do Macarenando. A Macarenando começa, então, lá em 2013. Ela vem também dessa vontade de estabelecer essas relações com o público, de aumentar o público para a dança contemporânea. E aí tudo começa se apropriando da Macarena, daquela dança Macarena, que todo mundo conhece, ou muita gente conhece, como uma matriz coreográfica. Esse foi o nosso primeiro espetáculo. Chamava-se Em Fóruns para o Amor. A gente se utilizava da Macarena para criar toda a coreografia desse espetáculo. Então, todo esse espetáculo conseguia ver a Macarena ali. Isso como uma forma de se apropriar de um elemento coreográfico da cultura do mundo, que todo mundo conhece, todo mundo sabe do que é a Macarena, ou já dançou, já viu alguém dançar em um casamento, alguma festa. Então, estabelece uma relação direta com a dança. E isso nos interessava ao criar Macarenando. E aí, depois, desdobramos e chegamos no Dança e a Letra. E vocês têm outros espetáculos, é claro, e também oficinas, não é? Sim, sim. Para crianças, inclusive, adultos e crianças. Sim, sim. Temos o Macarenando Kids, com a Giulia Batista Vieira, que trabalha na Macarenando e é bailarina também. Ela desenvolve o trabalho com crianças, com adolescentes. A partir dessa perspectiva, do que a gente vem desenvolvendo no grupo, como é que ela aplica isso com crianças, com adolescentes. É um trabalho muito interessante. E esse trabalho, o Abobrinhas Recheadas, ele veio com o intuito de mostrar que a dança contemporânea pode ter novidade, de mostrar que dá para fazer algo novo, não é? Foi essa a proposta? Sim, sim. Eu acredito que sim. Para a gente, às vezes, tirar um pouco de alguns estereótipos também, do que pode ser a dança, do que é a dança, e de quem pode dançar. A gente tem essa pegada também de todos os corpos podem dançar. A gente pode trabalhar com diversos tipos de composições, diversos corpos dançantes. E acho que a Macarenando vem também nessa toada. Legal. A gente está vendo aí algumas imagens. Diego Mack, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Sucesso nessa temporada. Então, lembrando, Abobrinhas Recheadas, dança a letra no sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 7, no CHC Santa Casa, que fica ali na Avenida Independência, número 75. Isso aí, muito obrigado. Obrigada. E agora vamos com a primeira participação musical do programa com o Luiz Carlos Preto. Ele é autor, diretor e ator da peça musical Por Enquanto R. Russo. Mas depois a gente fala com ele. Agora vamos de som. Eu quis você E me perdi Você não viu E eu não senti Não acredito Nem vou julgar Você sorriu Ficou E quis me provocar Quis dar uma volta Em todo o mundo Mas não é bem assim Que as coisas são Seu interesse É só traição E mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Tua indecência Não me serve mais Tão decadente Que tanto faz Quais são as regras E o que ficou O teu cinismo Essa sedução Volta pro esgoto, baby Vê se alguém te quer O que ficou é esse modelito Da estação passada Da estação passada Extorsão Mentiras demais Todos já sabem O que você faz Teu perfume barato Teus truques banais Você acabou ficando Pra trás Porque mentir Porque mentir É fácil demais Mentir é fácil Demais Que legal Daqui a pouco tem mais E nos próximos dias E nos próximos dias 24, 25 e 31 de janeiro Na recém-inaugurada Livraria A Clareira Ali no bairro Bom Fim Vai acontecer o workshop A livraria é o texto E quem vai ser o ministrante É o escritor Reginaldo Pujol Filho Que está aqui com a gente Hoje Olá, tudo bem? Tudo bem Vem do Estação Cultura Obrigado, boa tarde Fala um pouco então Da ideia Não é desse workshop Que conteúdos Você pretende Trazer para os alunos? Então O workshop Livraria é o texto Ele mistura duas coisas Que mexem comigo Que é o espaço da livraria Eu sou um fã de livrarias Eu procuro fazer atividades Sempre em livrarias Para poder movimentar Esses espaços Mas também Os processos criativos Os processos de criação De criação artística Literária E etc Então Eu faço uma aula Expositiva para a turma Misturando Desde Escritores bastante conhecidos Até Artistas contemporâneos Bastante Desconhecidos Estudando os processos De criação Apropriação Deslocamento de ideias Coisas assim Para Mostrar para a turma Vários modos De criar objetos Artísticos E aí Depois disso A gente inverte o jogo Em vez de uma aula Muito teórica No segundo encontro A gente tem Um jogo De criação literária Que a gente usa O espaço físico Da livraria Mesmo A gente passeia Pela livraria Para poder Criar textos E Acaba dando como resultado Depois que cada participante Termina No último encontro Com um pequeno Conto escrito A partir de Inspirações retiradas Do espaço da livraria Pois é Você trabalha com essa ideia Não é que a livraria É propulsora Da escrita Como que a livraria Pode trazer inspiração Para quem quer escrever Exatamente Sim Eu acredito que Todo mundo que escreve Escreve porque lê Então A livraria Já é A partir disso Um propulsor Um motor Para escrever Mas nesse caso O que eu uso Muito especificamente É a ideia De apropriação Que é Encontrar em coisas Que estão na livraria Ideias para a escrita Então Assim como Artistas e escritores Roubam de outros espaços E deslocam coisas Para dentro das suas obras Ali eu uso A própria livraria Como Esse objeto De furto criativo Que a gente faz Para disparar textos De toda a turma E a oficina Também quer mostrar Que existem novos formatos Não é? As pessoas muitas vezes Acabam achando Que existe só um Está acostumado Com aquele jeito de escrever Fala um pouquinho Sobre isso Exatamente Uma das coisas Que mais me diverte Quando eu dou Aulas de escrita É tirar as pessoas Do seu lugar De criação Porque Muitas vezes A gente fica preso Em certas ideias Certos assuntos Certas linguagens E quando eu proponho Não necessariamente O exercício Que a gente vai trabalhar Nessa aula Mas quando eu proponho Qualquer exercício De escrita Eu faço com que Os alunos E as alunas Acessem Ideias Perspectivas Que eles nem sabiam O que tinham Dentro das suas cabeças E é muito normal Que terminem os encontros Com as pessoas Dizendo Eu nunca me imaginei Escrevendo uma coisa Dessas Algumas pessoas Às vezes Ficam um pouco constrangidas Porque abordam assuntos Que eram um pouco Tabus para elas Mas esses exercícios Desautomatizam E por isso as pessoas Acabam descobrindo Novos caminhos Para a escrita Novos assuntos Para a escrita E novos formatos Para a escrita também E para quem é recomendado Esse workshop? Esse workshop Eu criei exatamente Porque eu sou campeão De criar coisas Muito específicas E quando vê Eu acabo limitando O número de pessoas Que conseguem acessar As minhas aulas Então esse eu criei Com o objetivo De ser um workshop Que ele permite Desde a iniciação Na escrita Até o desbloqueio Para quem gosta de escrever E tem pensado Puxa Eu não sei de onde tirar uma ideia Estou travado Estou com o conto parado E não consigo avançar Queria começar o meu romance E não consigo Então esse workshop Ele estimula A começar a escritas Ele dá chance Para quem está começando E para quem já está Em um nível um pouco mais avançado De experiência Também escrever Então o público É bastante amplo Querendo escrever um conto É só aparecer lá na clareira Que a gente vai conseguir Dar um jeito de escrever E esse é um retorno seu A essa atividade Não é administrar cursos Vocês estavam parados Nos últimos anos É isso Eu estava parado Escrevendo Exato E eu estava parado Muito na vida presencial Porque Eu levei muito a sério A pandemia Então eu fiquei muito tempo Fechado em casa Trabalhei muito online Passei a ter muitos cursos online E No fimzinho da pandemia Eu tive uma filha Também Então Me retirei também Para viver bem O primeiro ano dela Especialmente E Então Agora Começou a bater a vontade De voltar para esse espaço Da livraria Da sala de aula De conviver com as pessoas Então Quatro anos depois Vou voltar a pisar Numa sala de aula De livraria Que legal Nessa livraria A clareira Que é nova Ali no Bairro Bom Fim Não é um projeto Do Flávio Willian Jornalista Ele esteve aqui com a gente No ano passado Contando um pouquinho Certo Reginaldo Pujol Filho Muito obrigada E sucesso no workshop Vamos fazer o convite Então O workshop A livraria O texto Vai acontecer Em três datas 24, 25 e 31 de janeiro Das Às oito da noite Não é? Até às dez Isso É das oito às dez Certo A livraria Fica ali na rua Henrique Dias Número 111 Mais informações No e-mail Que já está aparecendo Aí na tela Muito obrigada Eu que agradeço E agora a gente faz Um pequeno intervalo E volta rapidinho Com mais música É um instante só Gosto de ver você dormir Que nem criança com a boca aberta O telefone chega terça-feira Aperto o passo por causa da garoa Me empresta um par de meia Me empresta um par de meias A gente chega na sessão das dez Hoje eu acordo ao meio-dia Amanhã é sua vez Vem cá, meu bem É bom lhe ver O mundo anda tão complicado Que hoje eu quero fazer tudo por você Temos que consertar o despertador E separar todas as ferramentas Porque a mudança grande chegou Com o fogão e a geladeira E a televisão Não precisamos dormir no chão Até que é bom Mas a cama chegou na terça E na quinta chegou o som Vem cá, meu bem Que é bom lhe ver O mundo anda tão complicado Que hoje eu quero fazer tudo por você Quero ouvir uma canção de amor Que fale da minha situação De quem deixou a segurança do seu mundo Por amor Por amor E depois dessa música Nós vamos conversar com o ator e cantor Luiz Carlos Preto Ele é o autor, diretor e ator Da peça musical Por Enquanto R Russo Que está na programação do Porto Verão Alegre Olá, tudo bem Luiz Carlos? Oi, tudo bem Obrigado pela oportunidade De estar mais uma vez aqui Na nossa TVE E no nosso Estação Cultura A gente agradece a tua presença E agora falando então Sobre esse espetáculo Que recria aí As últimas 24 horas De Renato Russo Como você chegou então Aos acontecimentos desse dia? Conta pra gente Só a magia do teatro Para fazer um fã De 51 anos de idade Interpretar o seu ídolo De 36 Sem ter o mesmo timbre O mesmo potencial vocal Então nós mergulhamos Naquela Aquela famosa Dito popular Ou crendice popular Algumas até fundamentadas Espiritualmente Que sempre passa a vida Da pessoa Na mente dela Como se fosse um filme Quando ela está prestes A deixar esse mundo Então Nesse princípio Eu imaginei o Renato Recebendo pessoas No apartamento dele E ciente de que ele Já vai embarcar Ele conversa com ela Sobre a sua carreira Curiosidades O início da carreira O momento atual E toda a sua insegurança E praticamente Sem Sem acreditar No amanhã Então eu fiz um apanhado De fã mesmo Buscando Entrevistas dele Na internet Biografias Biografias também De quem trabalhou com ele Então Foi uma pesquisa de fã Algo que eu Como vou repetir Só o teatro Para proporcionar isso Que eu com 51 anos Conseguisse Tempo para pesquisar E interpretar O meu ídolo no teatro Pois é Você diz que é seu ídolo Não é uma homenagem Também que você fez Ao Renato Russo Foi com essa intenção Como veio essa ideia De fazer esse espetáculo Sim Na verdade Eu acho que todo O jovem Dos anos 85 Principalmente eu Sempre quis ser o Renato Russo Né Mas aí Não sou mais magrinho Não tenho mais o cabelo Do Renato Russo Como é que faz O teatro A magia do teatro Então É uma É uma homenagem De um fã Daquele fã Chiita Como ele diz Ele não gostava Mas eu era um dos Fãs chiitas Que eu sei Todas as músicas dele As famosas As desconhecidas As que ele não gostava Os sucessos populares Então Eu busquei tudo isso Claro recheado É um monólogo Mas é recheado De muito bom humor E momentos sensíveis E é claro Tem Sem dar spoiler Tem uma participação Da plateia Assim Legal E que canções O público também Vai poder curtir No espetáculo Tem um momento Que ele revive A fase dele De trovador solitário Antes de formar A legião urbana Que ele tocava Antes das bandas de rock Com um banquinho violão Era vaiado Era xingado Mas principalmente No espetáculo Os momentos das músicas São as músicas Do último disco deles A tempestade Ou o livro dos dias Então são músicas Mais digamos assim Lá dos B Até pro pessoal Conhecer E como foi a tua preparação Pra fazer esse papel Não é? Pois é Um ícone Uma pessoa muito conhecida E que aspectos Da personalidade dele Você tentou ressaltar Nesse trabalho Quanto mais eu me distanciei Da imitação E de tanto assistir vídeo De tanto ouvir entrevista Organicamente Alguns tiques dele A gente vai pegando Algumas formas dele falar Algumas Principalmente quando ele canta As expressões corporais dele Tanto que tem muita gente Que diz Nossa Tem momentos ali Que eu vejo Que é ele na minha frente Então Eu busquei isso E automaticamente A gente foi crescendo Vendo E ouvindo O Renato A gente acaba assimilando Um pouco Dos nossos ídolos Assim Por Sei lá Por magnetismo Alguma coisa E no mais Assim Foi buscar A técnica necessária Claro que O timbre dele Eu não atinjo Mas o suficiente Pra que as pessoas Identifiquem As pessoas Se familiarizem E eu tenho Uma Digamos Uma coisa Que seria uma desculpa Mas também Uma coisa boa Nesse espetáculo Que realmente Uma das coisas Que ele está reclamando No fim da vida dele É que ele não tem Mais aquela voz Que ele tinha Então ele gravou O último disco Com a voz Que ele tinha no momento Que foi muito criticada E ele fala Também sobre isso Olha Minha voz Não é mais a mesma Muito menos Os meus cabelos Bom, nosso tempo Está terminando Mas antes Então eu gostaria Que você comentasse Está em cartaz Com um outro espetáculo Hoje à noite É isso Também no Porto Verão Alegre Hoje no mesmo bate O horário Lá na Bruno Kiefer Oito e meia da noite Novas comédias Desta e da outra vida Stand up E cinco esquetes Que abordam A espiritualidade Com muito bom humor Indicado pra Quem acredita Na espiritualidade Quem não acredita Ou quem só quer ir lá Dar boas risadas Está certo Então lembrando Por enquanto R Russo Sábado e domingo Às oito e meia da noite Lá no Teatro Bruno Kiefer Que fica Na Rua dos Andradas Número 736 Muito obrigada Luiz Carlos Sucesso aí Com os dois espetáculos Eu que agradeço Inclusive o nome do espetáculo Ele tem dois sentidos O Por Enquanto Que é um dos sucessos dele Por Enquanto Renato Russo E como tem os perrengues Ainda com o nome dele Com o nome da Legião E herdeiros Também é uma brincadeira minha Tchau Por enquanto Renato Russo Se de repente Eles me vetarem De fazer o espetáculo Vai ser por enquanto Alguma outra coisa Está certo Obrigada E o Estação Cultura Desta sexta-feira Está chegando ao fim Nós temos um novo encontro Ao vivo Na segunda A partir das duas da tarde Hoje às dez da noite Tem a representação Deste programa Mas você também Pode acompanhar As edições passadas No YouTube da TVE Encerramos com mais uma música Então do espetáculo Por Enquanto R Russo Um ótimo final de semana Tchau, tchau Só para dizer Que não tem um clássico Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos E eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também E eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu diz ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu diz ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu diz ainda é cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu diz ainda é cedo Sei que ela terminou, que eu não comecei E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo? Aí eu disse, quem tem medo é você E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo